Vamos lá, Polito, boa tarde para você, boa tarde a todos. Aqui a gente atualiza sobre a agenda do governador Carlos Moisés no Alto Vale. Ele esteve ontem lá, visitou Rio do Sul, o presidente Etúlio, que foram cidades castigadas pela forte enxurrada no final do ano passado. Cidades ainda também, como a região da Sabrina Joinville, em processo de reconstrução. Muitas famílias afetadas. A Gabriela Milanese tem informações sobre liberação de recursos. Fala, Gabriela. Olá, sim. O governador anunciou mais de 37 milhões de reais em recursos para os municípios do Alto Vale que foram atingidos pela enxurrada no mês de dezembro. O governador anunciou ainda, por meio da Defesa Civil, um convênio para a reconstrução de um trecho de rua que foi bastante comprometido, que liga os municípios de Rio do Sul e de Lontras. O Carlos Moisés também esteve na Câmara de Vereadores de Rio do Sul. E lá ele anunciou recursos para a finalização das obras de asfaltamento na via que liga os municípios de Rio do Sul e presidente Getúlio. Só lá serão 2,2 milhões de reais para o trecho conhecido como a Serra do Tucano. Também foi assinada uma resolução da CASAM para cobrar o valor médio nas contas de água dos moradores dos municípios atingidos. Rio do Sul, Aurora, Apiúna, Ascurra, Ibirama e Lontras. Essa resolução evita valores alterados por algum vazamento em razão da forte chuva ou maior consumo de água em razão da limpeza das residências. É mais um auxílio aí para os moradores. O governador também assinou o lançamento do projeto Recomeça SC. Serão 30 milhões de reais operados pelo Badesc. E os juros serão 100% subsidiados pelo governo estadual. Vamos assistir o governador. Especialmente no projeto em que a gente encaminha hoje, da medida provisória assinada aqui, socorro às vítimas dos desastres naturais que são muito recorrentes em Santa Catarina. Uma ação importante do governo que subsidia juros para aqueles que foram afetados e sofreram com os eventos climáticos. O projeto Recomeça SC é um projeto que é a parceria do governo do estado com aqueles que têm a coragem de empreender no nosso estado. têm a coragem de empreender em Santa Catarina. Pois é, e para encerrar a agenda, o governador visitou na tarde de ontem o município de Presidente Getúlio, que foi o mais castigado pela enxurrada. Só lá morreram 18 pessoas. E entre os recursos anunciados, estão quase 3 milhões de reais para a recuperação do asfalto e da drenagem do município. Eu volto aos estúdios. Obrigado, Gabriela Milanese, trazendo informações importantes para a gente. E, Polito, principalmente em Presidente Getúlio, existe muita preocupação por causa desses alertas, chuvas de verão, enfim, né? Vamos torcer para que a chuva não venha tão forte nesta quarta-feira em Santa Catarina. Polito, a gente volta com você aí na capital. E aí